A gente segue falando de cultura quando a gente fala assim, exposição de arte. Logo vem aquela imagem na cabeça, né, de uma sala com quadros expostos na parede. Imaginou aí? Mas a partir de hoje está aberta uma exposição bem diferente disso. Cheia de tecnologia, tem interação com o público. Quem está lá, a repórter Gabriela Ribete, ela vai mostrar que exposição é essa e como funciona. Que a Bí, você já está num balanço aí. Conta pra gente. Ei, Tati, bom dia, bom dia a todos. Eu estou aqui num balanço. Olha, voando muito, muito alto, num mundo virtual, psicodélico, quase chegando no espaço já. E ó, eu devo confessar que eu tenho muito medo de altura e eu estou tremendo toda aqui, porque a sensação é assim, indescritível de olhar pra baixo e ficar com medo de cair mesmo, sabe? Olha, agora tudo ficou escuro, acho que eu cheguei mesmo no espaço, cheio de estrelas. É muito, muito, muito interessante. E eu queria agora pedir até pro pessoal parar, me ajudar a descer aqui, porque do jeito que está aqui eu não tenho coragem de descer, não. Senão eu vou cair. Alguém pode me ajudar? Ai, peraí, gente, peraí, que eu tenho medo de altura, como eu já falei. Deixa eu tirar esses óculos. São óculos de realidade virtual. E olha, aqui do lado, os curadores dessa exposição. Ó, saí meio tonta, tremendo de medo. A Paula Piricinotto e o Ricardo Barreto, que são os curadores dessa exposição. Fala um pouco, gente, dessa exposição pra mim, que eu não estou nem conseguindo falar direito. Ó, veja só. Pela primeira vez, está vindo pra Vitória, o FAIO, que é o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, e trouxemos uma amostra altamente interativa, que eu acho que o público capixaba vai gostar bastante. Vamos chegando aqui numa outra obra, que essa aqui também é interativa. Todas são assim? Sim. Aqui o convite da exposição é venha e toque aqui. Toque aqui significa que você pode chegar na exposição e interagir. No caso dessa obra, por exemplo, você pode manipular a areia e construir espaços topológicos, construir mapas, e a projeção vai acompanhando e você vai desenhando com a mão novas formas. Apenas duas nós mostramos até agora. São quantas aqui ao todo? Eu vou pedir, por enquanto isso, a Paula já mostrar pra gente aquela ali do lado? Ah, incluindo animação e games, por volta de mais de 40 trabalhos. E todas assim? Quem chega, o visitante, ele interage mesmo, ele participa? Isso. O importante aqui é você tocar, você manipular, como agora, por exemplo, a Paula, tá manipulando, não é bem manipulando, né? Quase que pesando, né? Um trabalho de arte sonora. E ela faz a própria arte, né? Ela acaba participando também, né? Sim, porque você acaba, você agora, você tá compondo, ou se propondo a compor, né? A música que tá sendo tocada. Vamos agora tentar chegar um pouquinho pra lá, pra mostrar o máximo, ó lá, fazendo música legal, hein, Paula? Mostrar o máximo possível aqui. Ali, também, tablets. Tecnologia é a palavra-chave, então, dessa exposição aqui? Veja só, aqui não é uma amostra de tecnologia, aqui é como que os artistas inventam algo com a tecnologia. E qual é a poética que ele traz em relação à tecnologia. Então, é isso que é o interessante, coisa. É como que a criatividade tecnológica se junta com a criatividade artística. Esse aqui, por exemplo, quem tem filho, criança em casa, vai lembrar daquele joguinho de realidade aumentada, né? Que você sai à caça dos bichinhos pela rua. Aqui é o que, por exemplo? Aqui você tem esse monte de pedra e, através da câmera do tablet, você consegue acompanhar um escalador. Tem um homem que faz uma escalada por essas pedras. No tablet, isso aqui virou uma montanha gigante também, né? Isso, no tablet, isso é uma montanha que está sendo escalada. E aí você encontra vários posicionamentos do escalador ali. Aliás, aqui em Vitória tem muitas pedras, né? Então, lembra muito, faz uma referência bem grande a Vitória, eu acho. A Tatiana chamou a gente falando, né? Quando você pensa em exposição, em obra de arte, pensa logo em quadros na parede. Mudou muito, é isso? Assim, cada vez mais a tecnologia, a interatividade, ela tem inserido na arte? É, assim, a proposta do FAIO é justamente mostrar esse tipo de expressão, né? São artistas que usam a ferramenta digital como uma ferramenta criativa. Então, a gente, aqui, dentro desse espaço, os quadros são as tecnologias. Inclusive, dá para entrar no quadro, né? Vinícius, volta aqui um pouquinho. Você passou por aqui agora, para o quadro do Van Gogh. E aí, também, com o óculos. Com o óculos, você entra dentro de um espaço virtual, em que você reconhece os elementos das obras do Van Gogh. E pode encontrar o próprio Van Gogh. Olha isso. Vou chamar agora a Vinícius também, para me acompanhar, num outro espaço, que eu achei muito interessante aqui. E que, mais uma vez, o visitante interage de verdade. Vem cá, Vinícius. Deixa ele entrar aqui, gente. Olha aqui. Isso aqui é uma bola gigante, que o visitante joga ela aqui dentro e ela começa a rabiscar também e fazer. Aqui, além de interagir, o visitante... Ele desenha a parede, né? Ele desenha todo o espaço da obra. Aqui estava branquinho ontem, Ricardo. É, o que é interessante é que aqui, não só você brinca, mas, na minha vida, você pode se sujar bastante. Eu imagino que as crianças devem adorar, não é não? Eu acho que, assim, principalmente as crianças, mas os adolescentes, os adultos, porque faz você se remeter à sua infância também, né? E também a essa ludicidade que as obras com tecnologia oferecem. Olha, eu já estou toda suja aqui, só de brincar um pouquinho também, ó. Então, se você se interessou, gostou da exposição, vou te dar a dica, tá? A partir de hoje, às 10 horas, até o dia 11 de junho, de 10 às 8 da noite, aqui na nova Galeria do SESI, que abriu no estérreo aqui do prédio do SESI, na Reta da Penha. E a exposição é gratuita. Está passando por aqui, está no horário de almoço, estamos no meio da cidade, numa região muito central? Passa, entra e tenha um pouquinho dessas experiências direto com a arte aqui da Galeria. Nessa exposição, fale que foi inaugurada ontem e será aberta para o público a partir de hoje, às 10 horas. Mário, Tati. Que bacana, Gabi. Obrigado, viu? Adoramos curtir essa exposição daqui. Agora, tanta tecnologia, mas para o repórter, às vezes, nada substitui a caneta, né? Mostra a palma da mão aí, Gabi. Mostra a palma da mão. Não, antes você anotou o nome dos entrevistados ali, olha. Aqui, ó. É, porque agora já surgiu. Ah, tá. Olha o Mário. É, Mário, você, hein? A gente está ligada aqui. Isso mesmo, porque eu estava no balanço, né? Não podia ali. Claro, claro. Gabi, obrigado, viu? Muito gostoso ver você mostrando essa exposição aí para a gente. Opção para as crianças também. Valeu, Gabi. Obrigado.